Fala galerinha que me segue, que me acompanha, fanáticos por trinca, apaixonados por choca, tá eu aqui mais uma vez pra gravar um vídeo pra vocês. Então galera, hoje eu vou abordar um tema aí de filhotes quando tá comendo sozinho. Alguns detalhes aí, alguns cuidados que a gente deve ter quando o filhote apartar da mãe ou quando ele já tá comendo sozinho lá na gaiola, beleza? Mas antes de eu abordar o tema, eu quero mandar um abraço pra todos os estados, que Deus ilumine a todos aí, que Papai do Céu continue abençoando a todos. Muito obrigado pelos comentários, pela força que vocês estão me dando aí. Galera, vamos lá todo mundo pro meu Instagram lá, Dinei Mania de Criação, vamos lá bombar meu Instagram, por favor. Lá eu tô postando as coisas em minha dia a dia aqui em casa. E vamos lá pro Instagram, porque o canal é mais pra manejo, né? Eu postei algumas coisas minhas aí, mas era até pra mostrar aí que a ave choca e tal. Mas no Instagram eu mostro dia a dia alguma coisa, umas coisas que podem ser interessantes pra vocês aí. E eu quero pedir aí, quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações aí todos, pra sempre estar chegando aí em primeira mão meus vídeos. Quem já é inscrito, deixa seu joinha, compartilha os vídeos, tá? Deixe seus comentários, beleza? Que eu sempre, na medida que puder aí, eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? E o grupo tá lá, o grupo tá, é um grupo bem bacana, eu gosto muito do grupo. O grupo a gente faz muitos debates construtivos, pós e contra, a gente troca muita ideia aí nesse assunto aí, tá? Então assim, quem quiser ir lá pro grupo, o grupo tá lá aberto, é só deixar um comentário pra mim que eu vou deixar meu contato. E você entra em contato comigo, eu vou te explicar como que funciona o grupo, porque o grupo tem taxa de contribuição mensal, beleza? Então vamos lá, rapaziada, é o seguinte, eu vou começar, deixa eu ver por onde, gaiola. Cara, primeiro você tem que entender que filhote é curioso. Trinca-ferra já é curioso, mas filhote é o triplo de curioso. Então assim, eu vejo aí, o que que acontece? Uma coisa que eu vou falar pros senhores aí, ó. Gente, assiste o vídeo, tem gente que tá chegando agora no canal e às vezes todo perdido, né? Isso é normal. Mas procura alguns títulos do meu vídeo que às vezes vai tirar aquela dúvida que você tem, sabe? Assiste o vídeo todo, tem gente que no vídeo que eu gravei, tá lá me fazendo a pergunta, sendo que a resposta tá dentro do vídeo. Às vezes fica pulando vídeo, não pule vídeo, gente. Se vocês querem aprender, assiste, não é por causa de nada, não. Se vocês querem aprender, assiste o vídeo até o final, né? Então é mais ou menos isso aí. Então é o seguinte, primeiro vamos começar de gaiola. Cara, é o seguinte, vocês tem que entender que nem eu tava falando que filhote é curioso, beleza? Beleza, beleza. O trincafecha já é curioso, filhote é o dobro, triplo. Então tudo que ele vê, ele tem curiosidade de beliscar pra ver o que que é. Ele belisca, é taquara de gaiola, grade de gaiola, ninho, se você pôr, se for uma filhota fêmea. É qualquer coisa que você pôr lá, esse filhote vai beliscar. E geralmente o filhote é muito bagunceiro. E às vezes ele vai comer ração, a fruta, o legume, o que seja. Depois eu vou ir pra alimentação, primeiro eu vou mostrar os detalhes. Então você tem que ter uma gaiola de grade, tá? Mas aí ele pega, vai comer uma fruta, uma ração, uma farinhada. Ele joga, deixa cair no fundo a gaiola e depois ele vai lá, se for uma gaiola de fundo normal. Ele vai lá e come aquela comida que caiu lá no fundo. E é a hora que ele adoece. Beleza? Aí às vezes nem cai a ração, não cai nada. Mas ele vai lá, belisca as fezes dele, come as fezes dele. Entendeu? Ele adoece. Então assim, cara, primeiramente você tem que ter uma gaiola de grade. E mesmo assim, uma gaiola de grade, você tem que limpar no mínimo umas duas vezes por dia. Por quê? Isso eu tô falando filhote. Já tá na gaiola separada. Eu tenho dois filhotes ali, que fez, já neveu, março. Fez dois meses, dia 20. É, três meses, dia 20. Não tem remédio, tem nada, tá ali, ó. Todos os dois perfeitos, uma fêmea e um macho. Todos os dois sexados. Uma fêmea e um macho. Tá? E depois, mais no final do vídeo, eu vou falar aqui da choca aqui, que eu mostrei a ovoscopia. No final do vídeo eu vou falar, beleza? Mas primeiro eu vou falar do tema. Porque se não esqueça, galera, então eu vou lembrando aqui e vou falando. Porque é muita coisa na minha cabeça, cara. Então, o que que acontece? É, o filhote é muito curioso. Então, a gaiola de grade, a grade, você tem que lavar o fundo da gaiola pelo menos duas vezes no dia. Por quê? Porque mesmo que caga, ele defeta e cai no fundo da gaiola, às vezes garra alguns restantes de fezes nas grades. Ele pode descer lá e comer também, tá? Então, isso aí também você tem que ficar de olho. Beleza? Esse é o primeiro passo. E o seguinte, galera, não tem remédio milagroso. Sabe por quê? Não adianta eu estar no erro. Vamos supor, estou com a gaiola toda lenhada, alimentação inadequada. Gaiola lenhada que eu falo não é gaiola velha, não. Gaiola inadequada, tá? Uma gaiola inadequada para o filhote, alimentação inadequada. E, de repente, uma alimentação inadequada e eu vou lá, meu filhote é doente, eu faço tratamento, trato ele tudo certinho. E continuo fazendo a mesma carreira. Daqui 15, 20, 30 dias você já está doente de novo. E, às vezes, você vai fazer o tratamento de novo para curar ele, ele não vai aguentar. Porque, às vezes, é a segunda vez ele é doente. Então, primeiramente, você tem que corrigir aonde você errou. Aonde está errado, você tem que corrigir. Você tem que, lógico, o filhote está doente, você tem que curar ele. Mas você também tem que corrigir aonde você está errado. Para não ficar persistindo o erro, beleza? É isso que eu faço com a rapaziada lá no grupo. Quando ele tem alguma ave doente, eu vou perguntando, vou pedindo o vídeo, vou fazendo e vou vendo onde está o erro dele. Eu falo, ó, você vai corrigir isso, você vai corrigir aquilo, você vai tirar aquilo, você vai pôr aquilo. E fazendo o tratamento. Por quê? Porque quando eu curar a ave dele, ela não vai adornecer por causa daquele motivo lá, daquele erro que ele estava fazendo. Beleza? Então, o que que acontece? É, vamos lá. Todos os dias você tem que intercalar fruto e legumes. Você pode ir até para filhote, você pode pôr até duas coisas. Você pode pôr, vamos pôr. Sempre, pedaço pequeno, gente. Sempre uma fruta e um legume. Tá? Uma fruta e um legume. Para filhote. Até ele ficar duro. Depois você só vai intercalar. Um dia uma fruta, outro dia um legume. Beleza? Esse é o primeiro passo. Eu tenho aqui em casa. Eu vejo aí. Tem gente que fala que usa duro. Não estou com filhote até pode. Mas estou falando de ração até para duro. Teve um comentário que o rapaz falou que estava usando dois tipos de ração. Cara, eu não uso dois tipos de ração. Eu aqui em casa até para o meu filhote. É uma ração e a farinhada. Entendeu? É uma ração, a farinhada e o potinho de areia mineral grite igual para os meus adultos. Você entendeu? Aqui em casa é desse jeito. E eu mostro. Eu viro ali e mostro. Então é um potinho de farinhada e um de ração. E o outro de areia mineral grite. Mais nada. E o resto é fruta e legume intercalado. E tenebre. Eu costumo pôr para um filhote de 20 a 30 tenebre todos os dias até ele ficar adulto, cara. Ou até você ver que ele está comendo metade ou mais da metade sobrando muita. Aí eu vou lá, conto quanto que ele comeu e começo a fornecer só aquele tanto que ele come no dia. Entendeu? Tudo a ave te mostra, cara. Eu já falei isso aqui. A ave te mostra tudo. Então assim, a alimentação que eu faço é essa. Agora tem cara que pega, o filhote começa sozinho, dá uma, duas tenebrinhas. Dá uma tenebra hoje, amanhã não dá. E coloca uma fruta hoje, amanhã não coloca. E deixa o bicho lá, entendeu? O filhote não vai vingar, cara. Eu estava conversando isso no grupo, cara. Eu não tive esse ano todos os filhotes que nasceram na minha casa. Eu não tive, comigo, comigo, né. Às vezes vai para a mão de um cara, o cara lambou, não trata direito, a gente não sabe. Pode acontecer alguma coisa. Mas eu na minha casa não tive um filhote doente, cara. É que ficou triste. Eu não tive, cara. Entendeu? Um filhote que ficou doente o tempo que ele ficou na minha casa. Portanto, sobrou, ficou dois aqui que eu estou querendo ficar para mim. Mas agora já vai nascer mais filhote. Eu nem sei o que eu vou fazer. Está ali, os dois sadios ali. Se você ver, está filé demais, cara. Entendeu? Está filé demais. Um, quer ver? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver. Olha aqui, olha. Um é esse aí que está pulando. Olha, olha. Essa é uma filhota fêmea. Olha aí. Está vendo aí? Uma é essa aí. Então, é só para vocês poderem entender o que acontece. Eu, cara, não tive nenhum problema. O outro está lá na ponta. Entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo deles para vocês. Eu vou postar. Então, assim, cara, manda muito é isso. É zelo. Aí, sempre observar se o filhote está comendo bem. Ele está comendo a ração. Ele está comendo a farinhada. Entendeu? Se ele está comendo de tudo que você coloca na galera todos os dias. Sempre você tem que dar uma observada. Porque muito filhote adoece que é falta de zelo. Zelo em todo sentido. Alimentação inadequada. É limpeza. Entendeu? Muitas das vezes é isso, cara. O filhote morre muito por causa disso. Colocando a alimentação inadequada que ele tem dificuldade para se alimentar. Ele vai descer. Cara, eu não uso nenhum remédio, cara. Estou falando sério. O pessoal do grupo lá. Que está todo dia. Tem gente lá do grupo que já vem na minha casa. Entendeu? Eu não uso, cara, remédio nenhum, cara. Eu vejo aí muita gente falando que se não usar remédio não vinga. Mentira. Não tem isso, não. Entendeu? Se fosse assim, todo filhote na natureza morria. Tinha que ir lá pôr o remédio para o filhote. É só você tentar acompanhar mais ou menos a alimentação da natureza. Entendeu? Se você tentar acompanhar a alimentação da natureza, o filhote não vai morrer. Por quê? Você vai olhar o que uma fêmea é isso. Você vai pesquisar aí no Google. No Google, não é no YouTube, não. É o que uma fêmea trata de filhote na natureza. E pronto. É só você seguir. Ah, quanto filhote se pesquisa. Quanto filhote... Eu comecei meus manejos, além de eu ter trabalhado no criatório. Para quem não sabe que eu trabalhei no criatório. Eu comecei daí. Fui aperfeiçoando e montando o meu manejo. Peguei um pouquinho dele. Fui pesquisei alguma coisinha. Foi no Google, não foi no YouTube. E fui fazendo a minha casa. Opa, isso deu errado. Isso deu certo. Isso deu errado. Isso deu certo. Isso deu errado. Isso deu certo. E juntei e fiz o meu manejo. Você entendeu? E fiz o meu manejo. Então, tudo começou lá. O ponto fundamental foi no criatório. Eu aprendi a chocar. Esse foi o ponto fundamental. Aprender a chocar. Depois que eu aprendi, cada ano que passa, eu vou aperfeiçoando uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Vou olhando. Aí faço o teste. Opa, deu ruim. Não, isso aqui não serve. Opa, eu faço o teste. Opa, isso aqui deu bom. Aí é a hora que eu venho aqui e trago para vocês depois que eu fiz o teste. Vocês entenderam? Então, é só para vocês poderem entender. E eu vou vir com um vídeo aí, negócio de muda de pena. É muito importante. Principalmente muda de bico. Porque sempre acontece umas coisas de ave até adulto adoecer. Eu vou trazer isso aí para vocês também. Para vocês ficarem sempre de olho. Então, é o seguinte. Cara, o filhote é mais é isso. Se você tiver um bonzeiro, uma gaiola adequada. Eu vejo aí. Sabe o que me entristece, rapaziada? De verdade. Que eu fico puto de raiva também. O cara preocupa em ter um macho e uma fêmea que choca. Mas não preocupa já se programar. Caso ele tire o filhote e ter uma gaiola adequada para pôr o filhote. Ele preocupa. E outra. E depois eu vejo o cara que fala assim para mim. Eu não tenho dinheiro para comprar a gaiola. Show de bola. Eu entendo. Ah, não tem dinheiro? Cara, quer ver? Tem um voador sujo aqui. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Rapidão. Calma aí. Deixa eu trazer um trem para cá. Está vendo o voador aqui? Aqui, olha. Esse é um... Ele está sujo. Eu vou lavar aqui os trem tudo hoje. Aqui, olha. Beleza? Fundo normal. Aqui está a grade, não está? Sim, não dá para pôr aqui? Marra o fundo aqui, gente. Ficou uma gaiola de grade? É tão simples. Ah, se vira aí. Passa uma borracha no trem de lá. Se vira o jeito de marrar um arame. Se vira aí. Acabou. Isso eu estou falando. Vamos supor que isso aqui é uma gaiola pequena. Desse tamanho aqui. Pronto. Está feita uma gaiola de grade? Você entendeu? Está feita uma gaiola de grade? O cara tem que usar um pouquinho mais a inteligência, tem hora, sabe? Porque eu acho que os caras querem tudo muito mastigado, tem hora. Então, assim... Cara, por que eu estou falando isso aí? Eu não escondar. Eu mostro o jeito que está. Eu não tenho disco comigo, não. Mas não tem passarinho lá, entendeu? Então, assim... Cara... Aí... Isso é um ponto. O cara... Ah, eu não tenho condição de ter uma gaiola. Ponto. Faz um trem lá. Uma traquinagem lá. Entendeu? Ah, beleza. O cara vira para mim e fala que não tem dinheiro para comprar gaiola. Mas está lá comprando outro macho, outra fêmea, outro não sei o quê. Aí enche a casa de passarinho e esquece os detalhes mais principais. Quer ter gaiola, ter espaço, mas quer encher lá de macho e fêmea. Entendeu? É complicado. Os caras têm que raciocinar mais aí. Porque às vezes eu falo as coisas aqui, eu sou ruim. Mas eu estou falando por bem, eu sou ruim. Então, filhote é mais isso, cara. Filhote é mais isso. Se preocupar com o zelo do filhote. No mínimo aí você começa... Quando você parou que está comendo sozinho de tudo, começa com 30 tenebres. Coloca lá de manhã 30 tenebres e vai lá de tarde ver. Comeu tudo? Você sabe que você pode pôr 30 tenebres porque vai comer tudo. O dia que você colocar muita tenebre lá, 30 tenebres. Ah, sobrou 10. Aí amanhã você põe 30 de novo. Sobrou 10. Depois da manhã você põe 30 de novo. Sobrou as 10, você vai pôr 20. Vocês entenderam? Aí você vai diminuindo. Ele mesmo vai te mostrar a hora que você diminuir as tenebres. Então é mais ou menos isso aí, cara. A ave mostra tudo. A ave não te mostra quando ela está pronta, alinhando, não sei o quê. Então a ave te mostra tudo. Beleza? Essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês gostem. E o que eu prometi aí que eu ia falar é o seguinte. Vocês lembram aí que eu galei duas fêmeas, né? Tinha tormento que eu não galei porque eu estava querendo ver se ela parava. Encheu quatro ovos, né? Está para nascer dia 9 agora. Acho que vai dar sexta-feira, se eu não me engano. E eu tirei os ovos da Xena. Coloquei em uma só. Está chocando quatro. E estou com a Carioca galando. Estou com a Xena lá, a tormenta no ovo de index. Estou deixando ela mais quieta lá para ver se ela começa a mudar alguma coisa. E estou galando a Xena de novo, tá? A Xena deve botar... Hoje é domingo? Segunda ou terça. A Xena deve botar. Porque eu galei ela ontem, então amanhã, depois... Hoje é domingo, ela não vai aceitar. Agora uns três dias para botar. Domingo, segunda... É, lá para segunda ou terça ela vai botar essa fêmea. Entendeu? Ela vai botar lá para segunda ou terça. Então é só para vocês verem. É que nem eu falei. Teve gente aí que falou... Ah, não dá certo, não dá certo. Galera, vocês têm que entender. Não é que eu fiquei bravo. Eu fico bravo, sim. Sabe por que eu fico bravo? Porque é o seguinte... Às vezes pega um cara lá que... Cara, às vezes tem uma manha, mas não sabe o ponto G. Aquela essencinha que falta para poder dar certo. E tenta fazer ela dar errado. Porque ele tenta trazer alguma coisa de novidade para a galera. E dar errado, o pessoal vem e mete o pau no cara, né? Mete o pau no cara. Mas às vezes porque ele deixou o ponto G passar despercebido. E eu já ponho o ponto G para mostrar. Onde que é o ponto G? Então, assim... Choca fora do tempo. Ela choca. Quanto você tem aí, ó... O tempo que eu estou aqui gravando vídeo, você está vendo macho batendo. Ó, a outra respondendo lá. Ó, ó... Você vê macho batendo. Você vê macho em forma. Aí você aprontar uma fêmea que eu vou encher o ovo, gente. Não tem jeito. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Aí às vezes a gente fala que a gente é ruim. Mas não é, cara. Antes do cara chegar e apontar o dedo... É... O cara tem que saber quem é aquele manejador. O cara é bruto ou não é. E eu sou bruto, velho, no que eu faço. Eu sou bom no que eu faço. Não adianta. Então eu tenho que ser sincero. Eu... Eu... Tudo que eu faço nas minhas aves aqui, ó... Eu... Eu... Tem dois anos que eu não preciso cortar a unha de ave. Caso a unha dela no puleiramento, tudo beleza. Não tem uma ave adulta que fica doente, triste. Não tem nada disso. Vocês entenderam? Eu vou trazer um vídeo aí de muda de pena com a muda de bico aí, beleza? Fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.